Se você não sabe nada sobre o bodyboard e tá querendo aí pegar suas primeiras ondinhas, esse vídeo é pra você, porque hoje eu vou te ensinar aí uma geralzona pra você ir pra água e se divertir já no primeiro dia. Eu sou Isabela Souza, sou cinco vezes campeã do mundo de bodyboard e eu não tô falando isso pra te dar uma carteirada, mas eu tô falando isso pra você acreditar em mim que eu vou te dar aí umas dicas valiosíssimas pra você já começar aí a primeira vez no bodyboard já se divertindo muito. Qual equipamento é necessário pra você começar a pegar onda de bodyboard? Então uma dúvida que muita gente tem é sobre o pé de pato, a nadadeira, é se ela é importante pra praticar o bodyboard, né? E sim, é uma ferramenta importantíssima, mas pra você que vai tentar aí a primeira ou a segunda vez pra água, na minha opinião, ela nem é tão legal porque ela pode dificultar aí o movimento de você na água. Então, na primeira vez, segunda vez, se você for, ela não é necessária, mas se você quiser prosseguir aí no esporte, quiser desenvolver pra manobrar, pra entrar no mar com mais segurança, sim, ela é uma ferramenta importantíssima. Outra é a prancha de bodyboard, né? E aqui uma dica que eu vou falar pra vocês é que se vocês forem comprar uma prancha de bodyboard, atentem muito sobre a marca. Tem muita marca aí de prancha de bodyboard que tá na venda, principalmente em sites como Mercado Livre ou LX em Portugal, que são marcas que não têm ligação com esporte. Então, o que que acontece? Você compra uma prancha, que gasta um dinheiro, e aquela prancha só vai servir pra você ir uma ou duas vezes pra água, depois ela não vai servir mais pra nada. Então, quando você for comprar o equipamento, procure a marca que você tá vendo daquele equipamento, vai ali no Google, dá uma vulgada, e procure ver se aquela marca patrocina algum atleta, tem algum projeto desenvolvido com tecnologia, com esporte, e aí, se sim, essa marca tá aí qualificada, vai fazer um material com material aí legal pra você, que você possa usar a prancha a primeira, a segunda vez, e depois, se quiser vender, aquela prancha também vai ter ainda um valor aí de mercado dentro da modalidade. Então, fica aí a dica sobre a prancha. Cuidado, viu? Depois, o terceiro e último equipamento aí que eu vou falar, que é importantíssimo junto com a prancha pra você começar, é de fundamental importância, é o lixe, estrép ou chopp. Eu não tô com um aqui, mas é aquilo que você prende ou aqui no braço ou aqui no pulso, Então, uma coisa que vocês têm que ter aí cuidado, galera, é que você deve comprar um equipamento de bodyboard, porque se você compra um equipamento de surf, ele pode ser até perigoso, porque ele é muito longo, e pode enrolar em você, e ser aí um momento ali na água que não vai ser muito legal. Então, o equipamento de bodyboard, geralmente, ele é mais curtinho, ele é feito especificamente pra modalidade, e aí, também, esse equipamento é um equipamento que você deve gastar um dinheiro, porque é um equipamento de segurança. Então, é o equipamento que você deve ver o melhor, e já comprar logo no comecinho, porque vai ser sua segurança na água, e a segurança tem que estar aí acima de qualquer coisa. E aí, vamos nessa primeira parte super importante, que é o posicionamento, né? como você deve segurar a prancha, como você deve ficar na prancha de bodyboard. E aqui, eu vou falar, no primeiro momento, as primeiras descidas no bodyboard, é uma postura base, que você vai descer basicamente pra frente, e vai ser a primeira postura que você vai fazer pra começar a pegar as manhãzinhas de ficar na prancha. Então, aqui, o que você tem que ter em consideração? É, tá, o corpo mais pra trás da prancha, então, aqui, a inclinação do seu cotovelo vai estar aí, um pouquinho mais pra trás. As pernas, elas têm que estar abertas, não devem ficar juntas. E o cotovelo, galera, tem que ficar dentro da prancha sempre. Então, cotovelo na prancha, pegar aqui no bico da prancha, né, a gente chama no nose da prancha, e as perninhas abertas. Então, esse aqui seria o posicionamento base. Peito sempre levantado, nunca abaixado, cotovelo nunca pra fora, e as mãos nunca aqui segurando no meio da prancha, segurando aqui nas pontinhas, cotovelo pra dentro, peito levantado, e as pernas aqui abertas, porque as pernas vão ajudar vocês aí a não caírem na onda. Que nem se você tá aqui, ó, é muito mais fácil você deslizar, mas se você tá aqui, a perna fica como se fosse um tripé, né, pra te segurar aqui, pra você não cair na água. E aí, quando você já estiver dominando esse tipo de descida na onda, você vai começar a botar as posturas, que a gente no bodyboard, a gente tem a postura pra esquerda, pra gente vai descer a onda pro lado esquerdo, e a gente tem a postura pro lado direito. Elas são espelhadas, né, elas são iguais, mas são usadas com a parte do corpo diferente, a parte do corpo oposta. Então, quando você vai descer a onda pro lado esquerdo, você vai colocar a mão aqui no nose, igual a postura da base, o tubelo vai ficar sempre pra dentro da prancha, nunca pra fora, ele tá sempre dentro, o peito vai tá levantado, as pernas também vão tá abertas, e aí você vai inclinar o corpo um pouco pro lado esquerdo. Então, você vai descer aqui pro lado esquerdo. E aqui uma questão, quando vocês começarem a descer a onda, e se vocês estiverem muito pra trás, estiverem freando muito a prancha, vocês vão um pouquinho pra frente. Então, essa aqui seria uma postura perfeita, ó. Aqui o corpo, ele tá, o cotovelo, ele tá quase 90 graus, né, aqui a mãozinha tá aqui no bico da prancha, o meu corpo tá bem levantado, o bumbum tá pra dentro, e as perninhas aqui tão abertas. E aí, se eu tô descendo aqui pro lado esquerdo, se eu for pro lado direito, é basicamente a mesma coisa, só que a gente vai mudar o lado, né, então, a gente vai vir um pouquinho mais aqui pro lado direito, com o quadril, né, ver o que eu mexi um pouquinho pro lado, a mão vai tá aqui no bico da prancha, o cotovelo sempre pra dentro, o peito levantado, que com a postura eu nunca tô assim, é até um pouco perigoso, a gente tá aqui com o peito levantado, e as pernas abertas. Então, essa seria aí a postura, que vocês vão praticar aí nas primeiras vezes, que já é na beirinha que vai dar pra se divertir pra caramba. E aí, eu vou entrar com outro ponto, que é a terceira parte do vídeo pra finalizar, pra vocês irem curtir pra caramba, é a parte da segurança, galera. Então, aqui a gente tá numa praia, que eu tô aqui agora, que seria a praia que vocês não deveriam ir, não deveriam surfar aqui, como eu vou fazer agora, né, porque não tem ninguém, a praia não tem segurança, não tem salva-vidas, e é um mar que basicamente vocês não conhecem, né, não sei você que está assistindo, mas provavelmente você não conhece essa praia aqui que eu tô. Então, o que vocês têm que ter em consideração quando forem escolher uma praia pra irem praticar? Primeira coisa, a praia tem que ter gente, e você tem que estar com alguém, nunca ir numa praia assim que nem essa, é uma praia vazia, então ir numa praia que tem bastante fluxo de pessoas, tanto surfando quanto na areia da praia, pra se acontecer alguma coisa, alguém poder te chamar ajuda pra você, ou te ajudar, que surfista também ajuda, o surfista salva, né, e segundo ponto, ter um posto de salva-vidas, né, aquelas barraquinhas de salva-vidas, ou nadador salvador, como a galera fala em Portugal, então ficar mesmo na frente deles, porque se acontecer alguma coisa, algum imprevisto que a gente não quer nunca, as dicas que eu tô dando aqui pra vocês, é pra vocês nunca passarem perrengues, então tá num postozinho de salva-vidas, vocês estarem aí na frente, e depois galera, o equipamento que eu falei pra vocês, que é super importante, a prancha é sua boia, então esse equipamento aqui, que ele vai furado aqui na prancha, ele é importantíssimo, pra você ter, se acontecer alguma coisa, com relação a corrente, com relação a onda, se você entrar ali um pouquinho no desespero, você tem que ser que você agarra a prancha, e não solta, de jeito nenhum, que não vai ter perigo de você passar um sufoco, então assim, conhecer muito a praia que você vá, se você não conhece muito, ter sempre em mente, é isso que eu falei, do salva-vidas, pessoas, e o strep aqui, e com certeza você vai curtir aí pra caramba, não vai passar perigo, e acho que o mais importante de tudo, é se divertir, que é o que essa prancha aqui, proporciona pra gente, espero que vocês tenham curtido, se sim, se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal galera, que eu tô aqui sempre postando, é vídeos aí pra ajudar vocês, que estão começando do zero, ou já estão desenvolvendo aí, na modalidade de querem ter umas dicas aí, pra irem pro próximo nível, então se você se interessar por esse conteúdo, vou ficar muito feliz de te ter aqui no canal, e se não, e só quer ver esse vídeo aqui, eu vou agradecer já pela curtida também, que ajuda muito aqui, a divulgar o conteúdo aqui, sobre o bodyboard, valeu, tamo junto, e logo mais tô de volta, até...